O vídeo de hoje, eu coloquei o tema burocracia, quem é o culpado pelo garimpo ilegal no Brasil. Isso tem me incomodado muito. Quem não me conhece, meu nome é Paulo Valle, sou geólogo, aqui do canal Mestre das Pedras. E uma das coisas que eu faço no meu dia a dia é registrar áreas. Registrar áreas para as pessoas que querem trabalhar na legalidade. Mas o que isso tem a ver com o tema de hoje? Vamos levar à frente? Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você a sua inscrição, o teu joinha, está certo? Se tornar membro aqui, se você apoia o nosso canal. E se você quiser falar comigo diretamente, fala pelo WhatsApp, 21 97 900 97 91. 21 97 900 97 91. Então, vamos lá para o nosso tema. É uma coisa que tem me incomodado, me incomodado muito. E hoje, em particular, logo que eu amanheci aqui o dia, uma pessoa preocupada, porque instalou uma delegacia lá de polícia na região deles. E, enquanto a maioria das pessoas no mundo, quando você tem uma delegacia de polícia próxima, vê segurança, o nosso, o cidadão brasileiro, o cidadão brasileiro, fica preocupado que passa a ter perseguição. Então, a polícia, no interior, virou sinônimo de perseguição. E por quê? Porque as pessoas não têm de onde tirar dinheiro. A única maneira de tirar dinheiro é da mineração. E você tem aí, todo mundo está sabendo, mineração e a própria agricultura estão sendo perseguidas no nosso país. É uma perseguição que está acontecendo direto. E o que as pessoas fazem? Aí vem a pergunta. Quem é a culpa? Por que a pessoa não trabalha legalmente? Porque lá, a febre do ouro que a gente vê lá, o parque e tudo mais no Canadá, trabalha sossegado, fazendo grandes operações. E aqui no Brasil, a gente não consegue fazer nem as pequenininhas. Porque o cara não vai lá pesquisar com a bateia para descobrir onde tem ouro, não sei o quê, para depois registrar a mina. Aí o cara tem que fazer toda uma burocracia, todo um trabalho. Aí a gente começa a esbarrar. O pessoal da ANM vai ser catucado aqui. Mas vou catucar até em favor deles também. Que parte do problema não é nem deles, vem de cima, nem da composição do nosso Estado. O que acontece? No Brasil, a lei exige, exige, obrigado, que você registre uma área para você poder trabalhar. Você dá entrada nessa área. Vou te dizer até o custo. Isso custa uns 5 mil para você dar entrada. Isso vai esbarrar na mão de um burocrata, o pessoal da ANM, não tem como esconder essa parte, que vai levar às vezes anos. Às vezes anos. Raras exceções, consegue sair em menos de seis meses. Normalmente, leva anos para eles darem o primeiro passo. Simplesmente ver se está tudo ok aqui no negócio. Agora me mostra como é que você vai fazer exatamente. Esse primeiro passo leva anos no nosso país. E mesmo assim, são tantas exigências ambiental, isso, aquilo, não sei o que, para fazer tudo da maneira totalmente correta. E o cara tem que gastar uns 25 mil, 30 mil para fazer um processo. Para começar a ver se vai achar alguma coisa. essa maneira legal de fazer. Então, você ir na área, dar uma olhada e ver, poxa, tem minério aqui, não sei o que. Isso custa no Brasil para quase 30 mil. Num país que tem um salário mínimo de 1.400 reais. E está tudo bem. tudo bem. Aí você pensa assim, não, mas é porque tem que pagar os geólogos, não sei o que, geólogo recebe caro. Não é o geólogo que recebe caro. A maior parte desse dinheiro que vai gasto, uma grande parte disso, vai em cumprimento de exigências, muitas vezes, meio absurdas. quer ver um absurdo? Eu vou dar a entrada para fazer uma pesquisa mineral numa área. Eu não conheço a área. Eu sou geólogo, não conheço a área. Eu tenho uma informação, às vezes, eu tenho uma informação que foi passada pelo próprio governo, que ali pode ter um material. mas quantas vezes eu fui em cima de uma ocorrência mineral marcada pelo governo e não tinha nada? Quantas vezes? Então, eu vou em cima de uma informação muitas vezes falsa. Está certo? Não vou dizer que é sempre, não. Muitas vezes, bate certinho e a gente consegue chegar, mas não me dá quantidade. Não me dá informação nenhuma, como geólogo, para eu dar certeza para o meu cliente que vai ter aquele minério lá. Existem minérios que ocorrem, são interessantes e não são citados. Só que, para eu fazer a pesquisa, eu tenho que registrar e tenho que botar o minério que eu estou pesquisando. Já pensou? Você não pede a entrada para ver se tem minério. Você não pode ir antes para ver se tem minério. Mas você tem que botar o nome do minério. o nome disso é burocracia. Preencher um formulário com informações que você não tem. Você tem que inventar. Então, quando você põe lá minério de ouro, você está inventando. Essa é a burocracia. Aí, por que que não saem os trabalhos? Você fez o registro, você está trabalhando tudo dentro da lei. Estou fazendo tudo dentro da lei. E o fiscal não aprova? Ah, porque tem pouco fiscal. Agora, vou dar uma ajuda para a NM. Você tem um número pequeno de fiscais. Todo ano, abre concurso para aqui, para ali, não sei o quê. O último que eu vi aí da NM, se eu não me engano, tinha oito vagas. Oito vagas para você tentar fazer a coisa certa. Mas, se você for para a polícia federal, se você for para o IBAMA, tem lá quatrocentos, quinhentos, mil, duas mil vagas. ou seja, o Brasil investe em acabar com o cidadão e não dar uma chance ao cidadão. O objetivo é matar o cidadão. Por que eu digo matar? Porque já teve casos de armadilhas cagadas pelo IBAMA em balsas e outras coisas. A pessoa ia ver lá, depois de ter tudo destruído, a lei diz que não pode, mas ele lhe destrói. Então, você fica entre eu vou sustentar minha família ou não vou sustentar minha família. É mais ou menos aí. E a pessoa não pode fazer isso legalmente. Por quê? Porque há outros interesses. Existem grandes interesses no Brasil e não são interesses para beneficiar os brasileiros. então o que que eles fazem? Dificultam ao máximo a legalização. E você vê isso pelos concursos públicos. Dificultar a legalização. É complicar a lei, deixar poucos fiscais para fazer a legalização. Isso é complicar a legalização. e eles aumentam o combate às pessoas que desistiram, desistiram. Essa é a grande verdade. O garimpeiro, muitas vezes, desiste da legalização. Porque a legalização se tornou muito complicada. consequências disso? Primeira consequência. Com as coisas ilegais, o maioral que está lá em cima, normalmente em Brasília, que tem filhos, filho, filha, esposo, cunhado, genro, explorando a mineração, ele começa a explorar, ele tem as facilidades, ele consegue legalizar, ele consegue chegar para o fiscal da INM, ver isso, senão eu te transfiro para Timbuktu. lá para o último ponto do Brasil. O que o fiscal vai fazer? Ele tem a força da pressão. Aí o fiscal acaba trabalhando exclusivamente para o grande bandido do Brasil. E o que mais? Começa a se instaurar, instaurar, verdadeiros bandidos controlando a mineração ilegal na base da arma. Por quê? Porque o garimpeiro não pode chamar a polícia. O garimpeiro não pode ser protegido pela polícia. Então ele fica na mão do mafioso. O mafioso vai lá, monta um esquema, dá a propina para o político muitas vezes o mafioso é colocado pelo próprio político. A operação dele não vai ser visitada pela polícia, não vai ser visitada pela polícia. E as outras operações concorrentes vão receber visitas diariamente. Aí você aparelha o Estado para punir o cidadão. Aí vem a mídia, os repórteres, ah, o garimpe ilegal destrói tudo, não sei o quê. Quem destrói tudo é a própria mídia. A própria mídia, que em vez de lutar para tornar o garimpe legal, em vez de fazer uma reportagem dizendo que tem poucos fiscais para fazer a análise dos casos, de facilitar o garimpo de pequeno porte, de subsistência, em vez de abraçar a causa para a gente ter um país direcionado, ele fica também na mão desses grandes mafiosos, fazendo reportagenzinha para mudar as pessoas que não estão lá no campo, que estão na cidade, fazer uma ilusão. Só que eu sou uma pessoa que trabalha diariamente com essas pessoas, com a pessoa que está procurando trabalhar legal, que muitas vezes trabalha na ilegalidade por falta de opção, são pessoas que estão evangélicos, católicos, levam família, muitas vezes são parentes dos índios, falam que matam os índios, não, eles são parentes dos índios, parentes, não são eles que matam, quem mata são as ONGs, que deveriam levar o dinheiro para os índios se alimentarem e não levam, é a polícia que impede a entrada de alimento para os índios, por quê? Porque quem leva essa comida para os índios vai de avião que está sendo derrubado, eles não estão derrubando para acabar com a mineração, eles estão derrubando para tornar os índios totalmente mortos, totalmente mortos, não tem assistência médica, não tem nada, porque eles fecham um espaço aéreo, aí fazem grandes reservas, fazem isso, tudo não pode, tudo está errado, quando a nossa Constituição tinha que primeiro priorizar o habitante, o cidadão, dar uma chance dele trabalhar, trabalha aqui, mas faz as coisas direitinho, te garanto que tinha acabado todo o impacto ambiental, agora, se o cara tem que pegar o material de maneira rápida e fugir da polícia, rápido, o que ele faz? Taca a porra do mercúrio, taca a porra do mercúrio, porque o mercúrio tira as coisas rápidas, aí tem impacto ambiental, o óleo lá é derrubado pelo policial quando vai fazer o negócio, isso é impacto ambiental, o mercúrio só existe porque tem a polícia em cima e porque não tem a fiscalização para fazer a legalização, se você faz a legalização, se você confia no cidadão para fazer tudo de bem, as coisas andam, aí chega, eu digo, tem que terceirizar a ANM, tem que botar as empresas para fazer pelo menos a parte mais braçal, o que eu chamo a parte braçal? Deu a entrada no processo, não tem que ter um geólogo, tem responsável técnico, não, precisa de um fiscal recebendo rios de dinheiro para ver se tem responsável técnico, não pode deixar um cara que ganha um salário mínimo para fazer isso, não pode ver se está em área de reserva e deixar o aval fazer a verificação, é a área indígena, vê lá e dá uma ticada e simplesmente reprova, diminui o número de processos que não entraram da maneira correta, isso poderia ser feito tranquilamente para uma empresa de fora, a empresa pega, analisa, vê se está tudo dentro dos conformes, está tudo dentro dos conformes, pode passar para esse fiscal, ele poderia até botar lá, você agora tem que apresentar este, este, este documento e vai ser colocado, está ali, checou se entrou o documento, se está perfeito, se está dentro das normas, agora vai para a avaliação e diminui muito o trabalho, talvez o efetivo de hoje pudesse ser atendido, afinal, você consegue botar 10 pessoas, 12 pessoas, recebendo um salário mínimo para fazer o trabalho de um fiscal, olha como é que ia diminuir a carga de trabalho desses fiscais, se simplesmente usasse a cabeça, só que a gente tem uma lei que dizendo se o cara é fiscal, não está fazendo negócio, está fazendo o mesmo trabalho, por quê? Porque o fiscal está fazendo o trabalho de chimpanzé, é isso que eu chamo, ficar olhando se existe lá responsável técnico, não sei o quê, você treina qualquer pessoa para fazer isso, você não precisa de um profissional habilitado, é trabalho de chimpanzé, então a maioria dos fiscais da ANM está fazendo o seu trabalho de chimpanzé, vai lá e eu digo que 90% do trabalho que eles fazem é trabalho de chimpanzé, é trabalho que podia ser terceirizado, eu estou tendo aqui uma obra aqui, contratei uma empresa para fazer, a empresa manda um bombeiro, não manda um engenheiro, o bombeiro olha, vê, não sei o quê, se tiver alguma dificuldade, chamou o engenheiro, ele foi treinado para fazer aquela parte, por que que o fiscal que vai lá no campo para checar as coisas não pode ser um cara desses, que vai olhar, vê, tem documentação, checou, está tendo aqui algum impacto ambiental, está vendo alguma coisa diferente do que eu fui treinado, do que eu fui treinado, tem alguma coisa diferente do que eu fui treinado, não, está aqui, olha, tem aqui uma barragem, não me pareceu muito seguro, aí chama, bombeiro, chama o geólogo, chama a pessoa responsável, isso ia reduzir muito a carga de trabalho, mas aqui no Brasil a gente não pode fazer, aí, o que que acontece? Nós temos o garimpo ilegal, que a pessoa perde a fé em fazer as coisas na legalidade, é isso que está acontecendo no Brasil, nós temos tudo para dar certo, mas por algum motivo você vê notícias no jornal falando que a Cine na Lítio está lá fazendo negócio, as estrangeiras estão explorando o nosso Lítio a rodo, vindos de fora, caídos do céu, e o brasileiro não consegue registrar a área de Lítio, como é que esse estrangeiro consegue? Quando é que eles começaram? Eles vieram mais ou menos recente, está tudo ao mesmo tempo, como é que isso é possível? A gente vai entregar o ouro ao bandido? O bandido está vindo do olho de fora, o bandido é o chinês, é o canadense, esses são os bandidos, a nossa população não é bandida, o bandido é o mafioso, que controla o capataz, no mesmo esquema que acontecia no início da nossa colonização com os escravos, e você sabe quem são os escravos, os escravos é a nossa população, o Brasil, no ramo mineral, está criando um bando de escravos, que estão trabalhando, estão perdendo tudo por conta da fiscalização, não consegue avançar à frente, há vários casos de áreas registradas, com tudo ok, e a polícia entra, queima o maquinário, sem nem olhar a documentação, nem olhar, pega, entra, destrói, e sai, aí depois você discute, a operação para, vai brigar anos, anos, o cidadão não vai aguentar, não tem dinheiro, e é isso que acontece, a gente está incentivando bandidos, isso me incomoda muito, como geólogo, com quem trabalha com legalização, por quê? Porque nós que trabalhamos com legalização, não conseguimos dar certeza para o nosso cliente que ele vai conseguir legalizar, você vê, o profissional que está trabalhando com isso, não consegue trabalhar legalmente, porque as coisas não andam, não é analisado, eu tenho vários clientes que estão com áreas e não vão à frente, não vão à frente por causa do custo, o custo para legalizar é muito caro, não vão à frente por causa das burocracias, das exigências, do custo de fazer e cumprir essas exigências, isso incomoda muito, incomoda muito, as pessoas poderiam trabalhar em áreas pequenas, trabalhar legalmente, de uma forma simplificada, a pessoa poderia ir procurar para ver se descobre as coisas sem custos altos, como se faz nos Estados Unidos, nos países decentes, é feito assim, o proprietário da terra poderia ter mais, poderia ter um pouco mais de mando sobre a própria terra, poderia ter uma prioridade, talvez, de produzir a sua terra, por que não? Tem um solo, passa o subsolo para ele, pode pagar para a União, não tem problema, mas dá uma prioridade para o cara, ele trabalhar na área dele, por que isso não é feito? O que impede? Sabe por quê? Porque o grandão ia ter que comprar terra, ia ter que gastar mais dinheiro para produzir o minério, é por isso que não é feito, mas quantos proprietários, pequenos proprietários que têm seus sítios e que a mineração poderia ser uma opção, ele poderia escolher entre fazer a agricultura, fazer recriação de gado ou minerar a sua área, mas não pode nenhuma pessoa de fora para fazer, porque não dão conhecimento, não dão instrução, não dão nada para a população, tá? Então, esse é o nosso tema, tá? Burocracia que é ocupada pelo garimpo ilegal no Brasil, é o governo. O governo é totalmente culpado pelo garimpo ilegal, pelas consequências do garimpo ilegal, tá? Pela pobreza do povo que não pode trabalhar legalmente, pela dificuldade em legalizar as operações. É o nosso governo. Tá? E o que que pode fazer, poderia fazer? Primeiro, para de investir em bandidos para atacar a população, que é isso que eles se tornaram, tá? Eles não estão defendendo o meio ambiente, não estão. Eles estão atacando a população, é isso que está acontecendo. Aumenta o quadro de quem realmente pode fazer a fiscalização, quem pode fazer a legalização das operações, tá? terceiriza o que que pode ser terceirizado, tem muita coisa que pode ser terceirizada, muita coisa, para baixar o custo, tem que abaixar o custo, o objetivo é baixar custo, tá? mesmo que isso diminua o trabalho do geólogo. Deixa o geólogo entrar na área, eu prefiro muito mais, ganhar dinheiro, explicando a pessoa como ela deve trabalhar para ela trabalhar certo, do que ficar preenchendo papel. E muitas vezes preenchendo papel burro, que não pode levar a nada. Preenchendo papel para dizer, ah, tem estradinha por aqui que o fiscal pode usar. É isso que a gente faz, geólogo tem que fazer isso, localização da área, não sei o quê, coisas que quem está lá explorando não precisaria disso, porque já está na área. aí o geólogo fica perdendo tempo nesses detalhezinhos. Isso tem custo. Muitas vezes gasta mais tempo fazendo essa coisa do que propriamente a própria geologia da região. A gente tinha que lutar contra isso, tinha que fazer. O garimpeiro não tem essa consciência do poder que ele tem. Eu imagino que talvez tenha 10% da população é impactada pelo garimpo. De maneira direta ou indireta. Talvez até mais. Tem cidades no interior que são totalmente movidas pela mineração. A cidade vive da mineração. E o grosso da mineração é ilegal. por quê? Por quê? Porque os nossos fiscais não conseguem analisar os dados. Por quê? Ah, porque tem pouco fiscal. Eu não concordo, não. Eu acho que tem o suficiente, são mal usados. Eu bato sempre nessa terra. O nosso fiscal está sendo usado como um chimpanzé. vai ficar ticando coisas óbvias. Coisas que a própria tecnologia podia talvez tirar. Tecnologia tem como entrar lá no CREA, ver se tem, se a pessoa é geóloga ou engenheiro de Minas, e ver se está lá constando no processo e já indeferir logo de cara por falta de negócio. isso tem como fazer pela tecnologia. Ah, tem coisas que você não precisaria nem do chimpanzé. Ah, isso aqui não acontece. E até lá é isso aí. Eu fico triste com tudo que está acontecendo. Eu tenho áreas da nossa cooperativa que não foram aprovadas até agora em Minas Gerais. Foram dada a entrada em novembro. A gente está entrando na metade do ano, já está fazendo seis meses e não andou. Eu conheço gente que andou rápido, dois meses, três meses, o troço andou. Depende muito do software. Mas eu vejo áreas aí, que a gente olha que está verde, três, quatro, cinco anos. Por quê? a pessoa que deu entrada deu entrada e fugiu, não sei o quê, não deu bola. Porra, quando dá a entrada não tem um responsável técnico que tem lá? Ele não tem um e-mail para mandar? Por que não põe lá? Você tem que cumprir essa exigência em tanto tempo. O Chimpanzé sabe fazer isso, tá? olhar se está há muito tempo, ver o nome do responsável técnico, mandar um e-mail para ele dizendo que ele tem tanto tempo para atuar, senão a área vai cair. E não é cair para leilão para dar mais trabalho para os imitadores de Chimpanzé. Não é para fazer isso. É cair simplesmente. Pum! Tira do sistema. Tira do sistema. Fazer oferta pública diária que deu entrada e nem deu continuidade não faz sentido nenhum. É aumentar a carga de trabalho. É trabalho burro. Nós estamos na oferta pública. Boa parte das áreas poderiam estar livres simplesmente porque nunca foi trabalhada as áreas. Simplesmente nunca foi trabalhada as áreas. Tem coisas que poderiam ser feitas automaticamente. Estou errado? Vem aqui um cara da NM. Põe aqui que eu estou errado. Eu creio que eu não estou errado, não. Eu não posso nem me considerar mais inteligente do que esse pessoal que passa nas provas e tudo mais para ser da NM. E para de fazer concurso para a Polícia Federal e IBAMA para atacar a população. Isso que é o mais importante. Parar de fiscalizar de forma violenta o cidadão brasileiro, o trabalhador brasileiro sem dar condições dele trabalhar legal. Isso tem que parar. isso é de países ditadoriais. Eu sei que a gente já está nesse meio. A gente já virou uma ditadura. A gente é uma república das bananas, como todo mundo fala. Mas a gente pode mudar. Esse é o nosso vídeo aqui. é porque eu realmente eu fiquei incomodado aqui com uma pessoa que mandou mensagem cedo procurando um negócio porque está com medo da polícia. É um absurdo. Entendeu? Pessoas de bem com medo da polícia porque precisam sustentar a família, querem fazer tudo legalmente. Não podem. Não podem. eu vou dar entrada na área dele mas Deus sabe quando ela vai passar. Deus sabe. A nossa esperança é na oferta pública as pessoas que pegarem que derem entrada que consigam a área. Consigam a área porque foi feita na oferta pública. Já foi analisada já foi feito um monte de coisa. Eu espero que essas na oferta pública pelo menos andem. Pelo menos andem. Tá certo? Eu vou terminando por aqui. Foi mais um desabafo. Nos comentários aí comenta aí o que você acha. Acho que muita gente esbarra nesse problema também e deve ficar incomodado. E vou pedir para você sua inscrição tornar-se membro dar o joinha compartilha esse vídeo para divulgar quem sabe a gente não põe mais deputados. Tem que ser deputados porque é federal esse negócio. Tem que ser deputado federal. Deputados e senadores para a gente ver se consegue mudar alguma coisa na mineração. Alguma coisa que não seja para beneficiar essas famílias ricas que põem os capatazes e que ganham com a mineração ilegal. Ganham com a mineração ilegal. que conseguem fazer sem pagar os devidos impostos. É uma pena. Anota aí meu WhatsApp se você quiser falar comigo. 21 97 900 97 91 21 97 900 97 91 e o pessoal da NM tá? Ó eu tô apostando pra melhorar o trabalho de vocês. Não é pra piorar. Vocês têm poucos fiscais muitos fiscais muitos dos que têm aí estão fazendo serviço de pessoas não qualificadas que poderiam ser terceirizados. Então mesmo que vocês não consigam mais profissionais pra trabalharem no seu lugar abre pra pelo menos as coisas mais simples serem feitas fora. Serem analisados por terceirizados por sei lá estagiários cria um mecanismo cria um mecanismo pra poderem fazer. Ah só que aqui no Brasil você começa a trabalhar com negócio todo mundo tem que ser ampliado por cima ninguém consegue trabalhar como se fosse uma empresa diminuindo os custos todo mundo quer aumentar os custos tem que parar tá bom ó vou deixar mais dois vídeos aqui pra vocês assistirem tá vou ver se eu gravo vídeos não saiu vídeos aí nem domingo nem segunda tá esse vídeo é o de terça tá saindo atrasado são 9h36 agora até sair vai ser quase 10 horas eu vou tentar gravar pra gente manter o ritmo tá bom até mais tchau e fica com os vídeos que tá aparecendo veia tchau 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 tchau